Olá, seja muito bem-vindo ao WebTV do CREA Minas, que já está no ar. Hoje o programa será uma importante roda de debates. E o nosso assunto é a política nacional de resíduos sólidos. Qual a melhor forma de gerenciamento desses resíduos? De que modo eles comprometem a qualidade de vida dos brasileiros? O nosso bate-papo começa agora. Não saia daí. Depois de uma importante articulação institucional, iniciada pelo Congresso Nacional envolvendo a União, estados e municípios, o setor produtivo e a sociedade civil, na busca de soluções para os graves problemas causados pelos resíduos sólidos, foi instituída em 2010, por meio de lei federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O objetivo é solucionar a questão do lixo no país e incentivar o manejo adequado dos resíduos sólidos. Mas a lei ainda enfrenta problemas em sua implementação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, apenas 10% das cidades concluíram seus planos de gestão de resíduos na data estipulada pela lei, agosto de 2012. O que deve ser feito para mudar essa realidade? Quais são os reais benefícios gerados para a população desde a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Para conversar com a gente sobre isso, eu recebo a diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maeli Estrela Borges, o diretor de gestão de resíduos sólidos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Renato Brandão, e o engenheiro fiscal do Convênio Funasa e CREA Minas, Renato Chaves. Bom, vamos começar então pela Maeli. Eu queria já te fazer uma pergunta já de início. Com relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais são os maiores impasses ainda que a gente enfrenta nessa questão para solucionar o problema do lixo no país? Olha, a Política Nacional, ela criou alguns paradigmas. Dentre esses paradigmas, o primeiro deles é a elaboração e implementação de planos de gerenciamento, que as prefeituras não estão ainda capacitadas com a equipe técnica e recursos financeiros para fazer num curto espaço de tempo todos esses planos. O segundo paradigma que eu colocaria é com relação à própria hierarquia da gestão dos resíduos, que coloca o aterro como apenas aterro de rejeitos, não aterro mais recebendo outros tipos de resíduos. E para ter um aterro de rejeitos, pressupõe que exista previamente a coleta seletiva, que é também de difícil implantação. Esses paradigmas todos, eles levam à dificuldade também na questão da implementação da logística reversa, que tem dentro da sua cadeia o consumidor como uma pessoa importante do processo. E se o consumidor não está bem informado ainda, dificilmente a gente vai conseguir implementar a logística reversa da forma que a lei prevê. Vamos só explicar rapidamente o que é a logística reversa. Olha, é o retorno de alguns produtos e de alguns resíduos para o ciclo de produção novamente. E esse retorno leva para o ciclo de produção com a finalidade de reciclagem, de reaproveitamento, de reuso. E esses produtos, existem seis que estão estabelecidos pela lei e outros que vão ser estabelecidos à medida que o próprio Ministério do Meio Ambiente for criando a estrutura e a legislação específica, como é o caso dos medicamentos. Então, essa logística reversa pode ser o principal calcanhar de Aquiles de toda essa gestão de resíduos sólidos? Não acredito que seja, não. Porque a logística reversa não deve ser encarada só como reciclagem, mas com uma mudança grande de comportamento com relação ao ciclo de vida do produto. Porque se a logística reversa foi implantada conforme a lei, as próprias indústrias vão ter que repensar seus produtos para criar produtos com vida útil mais longa e para usar materiais na fabricação de seus produtos que sejam recicláveis. Ok. Renato, vamos saber um pouquinho também com relação aos catadores. Eles estão dentro dessa política de resíduos sólidos? Estão inseridos, eles foram colocados na política. Uma das grandes revoluções da política é a inserção efetiva do cartador. Estão totalmente citados na política e hoje o Estado de Minas Gerais já vem trabalhando com a inserção efetiva desses catadores, com projetos, todos eles voltados para reciclagem e essa reciclagem por meio de associações de catadores de materiais recicláveis. Sim, mas esse material reciclável que nós estamos falando dentro da política nacional de resíduos sólidos não é na verdade a maior intensidade de material. A construção civil ainda é a que mais produz resíduos sólidos, não é isso? Grande parte dos resíduos sólidos urbanos correspondem aos resíduos da construção civil. Belo Horizonte tem a felicidade de ter três unidades de reciclagem de resíduos da construção civil e um sistema com 31 a 32 unidades de recebimento de pequenos volumes. Mas nem todas as cidades têm esse suporte e que não é suficiente para a quantidade de resíduos gerados. Mas já tem um bom caminho andado. O resíduo da construção civil envolve, inclusive, a mudança até nos próprios projetos de arquitetura. Se os projetos forem modulados, a gente vai ter muita redução de sobras de material de revestimento, de piso, de parede, que hoje é um grande conteúdo, um grande componente dos resíduos da construção civil. Pois é, mas esses resíduos não podem ser utilizados de qualquer forma, né? Não, não. Você tem de ter todo... Na estrutura, por exemplo, não pode ser utilizado? Não. Você tem de ter todo um trabalho voltado para o resíduo da construção civil, seguindo as próprias resoluções do CONAM, a 307, por exemplo. E esses resíduos devem ser reciclados ou na própria construção ou em unidades que recebam esses resíduos ou em aterros específicos para resíduos da construção civil, que na verdade é para receber o rejeito da construção civil. Eu acredito que o resíduo da construção civil hoje seja um dos grandes problemas dos municípios que ainda têm uma evolução urbana grande e um crescimento acelerado. Sim. Essa questão dos municípios é uma questão que a gente já podia entrar de uma vez, né? Com relação, por exemplo, aos consórcios que podem ser feitos, porque a proposta é que até 2014 os lixões acabem. É isso, Renato? Proposta não. A definição da lei, né? Então não é nem proposta. Isso já está definido. É uma definição da lei que coloca que até agosto de 2014, todos os municípios têm que ter a disposição adequada dos seus resíduos, englobando resíduos urbanos e resíduos da construção civil também. E todos os estudos apontam que quando se tem um aterro ou uma unidade de tratamento de resíduos com um volume maior de geração de resíduos, o custo diminui. Por isso o Estado vem incentivando, em parceria entre a FEAM, a CEDRU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ações para que o número de consórcios no Estado aumente e façam a gestão compartilhada dos seus resíduos sólidos urbanos, ganhando volume e diminuindo o custo de operação dessas unidades. Então está havendo um incentivo com relação a isso, inclusive no repasse dos recursos, né? Quando se tem um consórcio, o recurso é prioritário, não é isso? Exatamente. No governo federal há essa priorização, no governo estadual também há essa priorização e além disso, para os consórcios, a gente tem um incentivo também, um acréscimo no imposto que a gente chama de ICMS ecológico, né? Um subcritério em que a prefeitura que é a consorciada e que tem uma unidade consorciada, ela recebe um diferencial nesse imposto. Ok, muito obrigada. Nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos ao CREA Responde para saber, do Marco Antônio das Dores, do CREA Minas, como é possível obter o documento que comprova que a empresa está devidamente registrada no Conselho e indica as anuidades. Ele pode ser extraído no próprio site do CREA, bastando que a empresa acesse o seu cadastro. E nele, ele vai expedir a certidão de registro e quitação, que também pode ser validada no próprio site. Vamos para o intervalo, mas antes, fique com a agenda de cursos e eventos. O Seminário Nacional de Arbitragem e Construção acontece nos dias 10 e 11 de junho. A discussão sobre as perícias e o futuro da arbitragem no Brasil é um dos temas propostos. A realização é da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais, do Comitê Brasileiro de Arbitragem e Instituto Brasileiro de Direito da Construção. De 25 a 27 de junho, acontece em Governador Valadares o 8º Encontro Regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. Palestras e debates sobre impacto das chuvas, rodovias, urbanicidade e meio ambiente fazem parte da programação. A realização é do CREA Minas e da Ouvidoria Geral do Estado. Informações 8899-1471 e 3299-8705. Ciclo de Palestras Regional Norte acontece no dia 18 de junho, às 7 horas da noite, na sede da Regional Norte do CREA Minas, em Montes Claros. Apresentação do CREA Cultural com Narração de Histórias. Palestra institucional sobre o CREA Minas e sobre a economia e o mercado da engenharia fazem parte da programação. Informações 38-321-3839. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Cicobi, por exemplo, que tem tudo o que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Cicobi. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil. O profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro. Começa na Mútua. É só se associar. Mútua. Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar. Desenvolver possibilidades. Executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos. Até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e vamos conferir agora as oportunidades de trabalho. Em Boa Vista, Roraima tem vaga para engenheiro de segurança do trabalho. É necessário ter pós-graduação em segurança do trabalho. Boa experiência com construção civil e liderança de equipes. Conhecimento em sistema de gestão integrado e disponibilidade para viagens. O cadastro deve ser feito no site www.empregosol.com.br. Em Santa Luzia também tem vaga para engenheiro de segurança do trabalho. É necessário ter pós-graduação em segurança do trabalho, conhecimentos em normas regulamentadoras, levantamento ambiental, entre outros. Interessados devem mandar currículo para recrutamento.com.br. Em Ribeirão das Neves tem vaga para técnico mecânico sênior. É necessário ter curso técnico em mecânica. Agora sim, vamos continuar a nossa conversa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao meu lado estão a diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maely Estrela Borges, o diretor de gestão de resíduos sólidos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Renato Brandão, e o engenheiro fiscal do convênio FUNASA e CREA Minas, Renato Chaves. Renato, já começo com você então para falar sobre esse convênio da FUNASA e do CREA Minas, que tem a ver com o que a gente estava falando com relação aos municípios no bloco anterior. Como é que funciona esse convênio? Esse convênio foi celebrado em dezembro de 2012, com o objetivo de capacitar inicialmente 100 municípios do Estado de Minas Gerais, bem como prestar todo o suporte e apoio na elaboração de 100 planos municipais de saneamento básico. ou seja, serão 100 municípios. Obviamente que priorizando os consórcios, que quanto maior o número de municípios conseguimos capacitar e apoiar nesse momento, maior será o ganho para a população. E aí, exatamente, o CREA Minas e a FUNASA estarem auxiliando a população, uma vez que os planos tratam dos quatro pilares básicos do saneamento. em atendimento à Lei 11.445 de 2007, que trata a respeito de esgotamento sanitário, tratamento de águas, manejo de resíduos sólidos, bem como manejo de águas pluviais. Sim. E como é que o CREA está se estruturando para executar esse trabalho? Nós fizemos inicialmente, nós estamos fazendo a contratação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo sociólogos, administradores com foco em planejamento estratégico, uma grande equipe de engenheiros, bem como instrutores, que, para executarem essas oficinas de capacitação, onde serão realizadas em dez localidades em todo o Estado, até o final de 2013, essa primeira etapa de oficinas. Mas o convênio, ele tem vigência até dezembro de 2014. Enfim, é o CREA Minas e a FUNASA auxiliando gestores e técnicos municipais a estarem elaborando esses planos municipais de saneamento básico. E esse plano de saneamento básico, qual que é a relação direta dos resíduos sólidos com ele? Exatamente. O plano, um dos quatro pilares abarcados no plano, é exatamente o manejo dos resíduos sólidos. Então, nessas oficinas de capacitação, bem como no apoio que será prestado a todos os municípios, serão abarcados também todos os quesitos, todos os aspectos relacionados aos resíduos sólidos. Sim. Com relação aos resíduos sólidos perigosos, como é que é tratado isso nas prefeituras? Como é que é tratado isso de uma forma geral? Mas, Eli, pelo seu sorriso, alguma coisa importante tem aí? Olha, com relação ao resíduo de serviços de saúde, nós ainda temos muita dificuldade com aqueles resíduos, principalmente do grupo A, infectantes ou biológicos, que precisam de tratamento, que demandam tratamento. Porque o Estado ainda tem poucas unidades de tratamento térmico, a região metropolitana também tem poucas unidades, e esses resíduos, como eles são perigosos, eles precisam de um tratamento diferenciado. Eu acredito que uma das questões que a gente teria que melhorar bastante no Estado seria com relação ao tratamento térmico de resíduos. Sim. Tem alguma coisa a dizer com relação a isso? O Estado vem trabalhando forte nessas unidades de tratamento, vem acompanhando elas, já fizemos algumas fiscalizações nessas unidades. Temos que, realmente, o parque que a gente tem hoje de atendimento ao tratamento desses resíduos é inferior à geração. Então, muitas prefeituras ainda depositam esses resíduos em lixões, em valas, sem condição nenhuma. E eu acredito que a evolução, tanto da questão do resíduo sólido urbano, especificamente, quanto da construção civil que a gente já abordou, e do resíduo de serviço de saúde, ela vai acontecer nos municípios a partir da efetiva implantação dos planos, que aí é quando o município vai ter ideia dos volumes gerados pelo município e do que ele tem que fazer, efetivamente, com esses resíduos. Mas nós já temos, nós estamos falando do que vai acontecer, do que vai acontecer, mas nós já temos efeitos práticos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos de uma forma geral? A evolução colocada pela Política Nacional desde 2010, desde a sua promulgação, ele é muito significativo. O Estado já vinha trabalhando com resíduo sólido urbano desde 2001, através do programa Minas Sem Lixões. Conseguimos uma série de evoluções, o programa tinha uma função muito de fiscalização, de imposição, de comando e controle, e hoje a gente já vem trabalhando em outras vertentes, a questão da educação, a questão da capacitação do município. Então, a gente espera que todas essas ações, além da questão do consórcio que a gente abordou, tragam Minas Gerais para uma condição ideal, que é tratar 100% dos seus resíduos. Sim, e ações como a do CREI e da FUNASA também só ajudam nesse sentido, porque a partir daí também pode virar referência para outros estados, esse convênio de vocês. Com certeza. Outros conselhos regionais de engenharia e agronomia já estão procurando a FUNASA, na busca por novas parcerias, no intuito de atender o maior número de municípios, a nível nacional. Então, nós já temos notícia que outros conselhos regionais estão procurando a fundação com essa intenção. Nós já estamos, inclusive, encaminhando alguns documentos que nós já temos gerado, nós estamos sendo referência e estamos sendo pioneiros nesse convênio entre o CREI e a FUNASA. Muito bem. Mas é importante... O plano é o documento prioritário, porque toda gestão está ali consolidada naquele documento. Sem o plano, a gestão não vai ser totalmente eficiente. Então, esse convênio do CREI com a FUNASA, ele vem em excelente momento, porque a capacitação dos municípios é um ponto estratégico para que o plano seja feito, seja elaborado e seja implementado. É importante ressaltar também que o plano municipal de saneamento básico não é simplesmente um documento técnico. Ele tem toda a participação da população na elaboração, na discussão das propostas em conjunto com todos os técnicos e gestores municipais. Ou seja, tem a participação efetiva da sociedade no tratamento das questões relacionadas ao saneamento básico municipal. Mas não é importante que até a participação da população se dê também... Já desde pequeno, eu acho que as crianças não tinham que ter um trabalho de educação voltado para essa questão dos resíduos sólidos e do saneamento básico, não? Sim, eu acho que a educação, quando ela parte desde o pré, já não falo fundamental, não, desde o pré, é uma ação que fica solidificada e a criança que tem essa iniciação, esses conhecimentos, ela também é um multiplicador, ela repassa para os adultos. Então, eu entendo que qualquer processo de educação que tenha como público-alvo a criança, o estudante, tende a ser melhor. E esse é um processo que... É um processo todo, processo de educação é um processo que é de médio a longo prazo, né? A gente já vê alguns resultados, mas efetivamente o que a gente está plantando agora, a gente vai efetivamente ver mais à frente, né? Mas de toda forma, a participação da população neste momento já é importante, né? Mas é preciso também haver essa conscientização, porque muitas vezes a gente nem sabe muito bem que caminho seguir, até no descarte mesmo de resíduos, para onde isso vai, como é que a gente faz, como é que a gente não faz, mas é importante essa participação da população e essa conscientização. Eu acho que existem ações que são ações, às vezes, até consideradas pequenas, mas que têm um alcance muito grande. Imagine você, quando compra um medicamento numa farmácia, na drogaria, se na própria notinha fiscal já viesse o local exato onde você vai devolver aquele medicamento para a logística reversa. É uma ação simples, fácil, mas que traz a informação para cada usuário de medicamento. Sim. Uma coisa que nós não falamos ainda é com relação à agricultura, os resíduos sólidos da agropecuária, por exemplo. Pelo que li, pelo que vi, a agropecuária tem um melhor destino para os resíduos sólidos do que todos os outros setores. É isso? Ou estou enganada? Não, na verdade, as informações que a gente tem hoje dos resíduos da atividade, como a lei chama agrocivo-pastoril, ele é um pouco até desconhecido. O exemplo melhor que a gente tem com relação à logística reversa é de embalagens de agrotóxicos. Então, essa cadeia já está bem definida, mas não é só esse resíduo efetivamente que a atividade agrocivo-pastoril gera e durante muito tempo não se tem a noção de quanto é efetivamente gerado. Então, até o Estado vai fazer o seu plano estadual, já está em processo, vai abrir o processo de contratação do plano estadual, que a gente vai abordar esses resíduos também e tentar dimensionar o quanto há efetivamente geração desse resíduo. Então, temos muita coisa ainda pela frente, mas as coisas estão caminhando bem e a gente espera que cada vez mais a população, o comércio, os empresários, as prefeituras, o Estado, o governo de uma forma geral, consiga chegar num bom caminho com relação à política de resíduos sólidos. É o que nós também esperamos. Vamos torcer então e trabalhar para isso, não é mesmo? Com certeza. Muito bem. Vocês querem deixar alguma consideração final? Eu queria só deixar claro que a política nacional vai fazer três anos de efetiva implementação. A gente tem evoluções significativas, não estamos a nível da Europa, mas temos que lembrar que essas legislações nesses países foram instituídas há mais de 20 anos. Eu acho que a gente está num caminho bom, num ritmo interessante. Temos alguns gargalos, como a Maelie até abordou aqui, mas eu acredito que a gente consiga evoluir com uma velocidade que, não atendendo efetivamente ao que a lei define hoje, mas que até agosto de 2014 nós vamos ter um crescimento muito significativo dessa destinação adequada. Ok. Renata ou Maelie? Eu gostaria muito de ver até 2014 todos os lixões serem transformados numa solução sanitária, técnica, que respeitasse o meio ambiente e que trouxesse para a população uma qualidade melhor de vida. Muito bem. Renata? Eu só gostaria de fazer a consideração que logo em breve as inscrições por parte dos municípios estarão abertas e aos interessados, tanto gestores quanto técnicos municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes, irem acompanhando pelo site tanto do CRE de Minas Gerais quanto do site da FUNASA, as informações relativas ao processo de capacitação e apoio. Obrigada a vocês. Muito obrigada. A Web TV CREA Minas fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto